Música Cursar medicina em uma universidade é para muitos estudantes o desejo e a garantia de uma profissão promissora e para isso é necessário ter dedicação na hora de estudar. Essas estudantes sabem da exigência que vai ser para encarar uma das vagas. É o mais difícil, porque além de assistir aula a gente tem que estudar em casa. Todo mundo espera, procura em todo canto e a família também fica esperando. E é mais uma oportunidade de passar, porque outra unidade abrindo você tem mais chance de passar também. Mas tem gente que teme que o novo curso de medicina possa deixar a desejar, como por exemplo a falta de estrutura para o aprendizado. Tem um necratério só para o curso, tem que ter salas especializadas, tem que ter um hospital maior do que o hospital regional, tem que ter todo um apoio, um suporte maior do que o que é mostrado para a gente. Você está lhe tratando com vidas e que precisa de toda uma infraestrutura para comportar o curso. O tão esperado curso de medicina do campus da UFPE de Caruaru já está em processo de convocação dos professores. Como mostra o edital, ao todo serão 72 profissionais que serão selecionados por concurso. Nesta primeira etapa serão selecionados 16. As inscrições para os médicos interessados em ocupar uma vaga para estar dentro da sala de aula vão até o dia 24 de maio. Esses professores já serão os primeiros do lote de 72 vagas que o MEC oferecerá para o curso. Essa é a organização inicial que a gente está prevendo. E o vestibular para a seleção da primeira turma de universitários de medicina deve acontecer em julho próximo. Segundo informações da reitoria da UFPE, o curso de medicina vai funcionar aqui no polo de Caruaru por um prazo de até 3 anos. Até que as novas instalações sejam construídas e serão disponibilizadas 80 vagas. E as aulas devem começar em outubro ainda deste ano. O curso vai funcionar evidentemente fora do campus, porque a gente ainda não tem as estruturas todas construídas aqui. Mas ele será organizado em uma estrutura que já está semi-pronta, de uma universidade que não teve curso aprovado pelo MEC aqui em Caruaru, no polo comercial. E ele terá seu início aí, provavelmente no segundo semestre. E ele terá seu início aí, provavelmente no segundo semestre. E ele terá seu início aí, provavelmente no segundo semestre. E ele terá seu início aí, provavelmente no segundo semestre. E ele terá seu início aí, provavelmente no segundo semestre. E ele terá seu início aí, provavelmente no segundo semestre. E ele terá seu início aí, provavelmente no segundo semestre. E ele terá seu início aí, provavelmente no segundo semestre. E ele terá seu início aí, provavelmente no segundo semestre. E ele terá seu início aí, provavelmente no segundo semestre.